Oi, bom dia. O número de crimes rurais caiu expressivamente em Goiás. Resultaram do bom trabalho do batalhão especializado nesse tipo de atuação. Cerca de 50 mil propriedades são monitoradas em todo o estado. Veja agora na reportagem de Lorena Gomes. Em pouco mais de um ano, a fazenda do seu Marcos Antônio foi invadida por ladrões três vezes. No início de 2020, já estava começando a patrulha rural, mas ainda não tinha referenciado a nossa unidade. Com isso, houve mais dois furtos. Um no início do ano, que roubou um motosserro, umas ferramentas de uso diário aqui da fazenda. E passados uns 45 dias, houve mais um roubo dos dois motores elétricos, aquele que toca o engenho e toca o triturador. Mas depois que a propriedade, que fica em Sousânia, foi cadastrada para ser monitorada pelo batalhão rural, os moradores da região passaram a ter mais sossego. Hoje a gente sente mais seguro. Agora nós não estamos trabalhando no engenho. É uma época de ficar parado, até a cana estar no ponto de colheita. Mas a gente fica mais tranquilo. Não teve mais nenhum sinal de suspeito de roubo, não. O batalhão rural foi criado há dois anos depois de uma lei estadual. O objetivo era combater a criminalidade na zona rural. Hoje já são mais de 50 mil propriedades cadastradas em Goiás. Nós somos uma força atuante em todo o estado e que pode ser movida de acordo com a estratégia ou a necessidade das regiões específicas. Então nós conseguimos direcionar forças, viaturas, policiais, equipamentos para as áreas de maior necessidade. A placa na porteira de cada uma identifica se ela é monitorada pela polícia ou não. Uma das ferramentas usadas nesse trabalho da patrulha rural é o drone. Ele ajuda no mapeamento das propriedades, o cadastro dessas áreas, monitoramento e principalmente numa ocorrência. Depois do roubo, a equipe acionada chega ao local, levanta o equipamento, que pode observar um raio de até 10 quilômetros. Se uma propriedade rural hoje é roubada, a primeira viatura que chega, ela levanta o drone na região para verificar maiores detalhes da ocorrência para repassar para as demais viaturas. Então, de forma que essas informações ajudam no nosso serviço. Os crimes mais comuns são furtos e roubos de gado. São planejados pelos bandidos que têm perfis parecidos. O ladrão de gado é uma pessoa ali que normalmente resida no interior, que tenha conhecimento de como mexer, o manejo com os animais. Esse pessoal, normalmente nós temos que ter no mínimo duas, três pessoas. Temos que ter também um caminhoneiro e temos aí a figura do receptador, que é para esquentar esse gado, para que esse gado torne dinheiro, torne moeda aos criminosos. E não são apenas os ladrões de gado que têm causado grandes prejuízos aos produtores rurais. Em janeiro, uma operação da polícia prendeu sete pessoas suspeitas de roubar, adulterar e receptar agrotóxicos. Foram recuperados 15 milhões de reais em defensivos agrícolas. Eles falsificavam esses produtos. Um produto de 20 litros, por exemplo, eles transformavam em 200 litros. Acrescentavam álcool, retanol de posto comum e também corante. Quem também é um aliado nesse trabalho de segurança e apoio ao produtor é o sindicato rural. Primeiro era assim, os fazendeiros procuravam abandonar a sua fazenda e vir para a cidade. Hoje nós estamos sentindo aquele retorno daqueles que já vieram e que estão se sentindo bastante mais seguros dentro das suas propriedades. Ou seja, um bom exemplo de mais segurança no campo, né? Os cafeicultores estão satisfeitos com os resultados da atual safra de café. Dados do CPE revelam que o preço do grão teve um aumento de até 13% em fevereiro. Os preços domésticos do café arábica superaram as expectativas dos cafeicultores em fevereiro. No acumulado do mês, o indicador avançou R$ 88,17 por saca, fechando a R$ 746,50. Uma alta de 13%. Já no começo deste mês, no dia 2, o indicador ficou em R$ 748,80. Segundo pesquisadores do CPE, o impulso vem da demanda firme e das elevações dos futuros da variedade e do dólar, especialmente na segunda quinzena do mês. Para o Robusta, os preços também fecharam em alta, quase 8% superior aos dados de janeiro, com a saca fechando a R$ 455,22. Assim como a Arábica, as cotações do Robusta foram impulsionadas pelos avanços do dólar e dos futuros em fevereiro. Que tal assistir o Record News Rural sempre que quiserem? É que você também consegue assistir a nossa programação completa pelo nosso canal no YouTube? É só acessar youtube.com.br recordnews ou apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que aparece aí na tela da TV e acessar direto o nosso canal. Se inscreva para acompanhar também vídeos exclusivos. Santa Catarina é o quarto maior produtor de leite do país e o Estado deu mais um passo importante para garantir a qualidade da produção e a abertura de novos mercados internacionais. Agora, a novidade é a rastreabilidade do setor. Entenda. A produção de leite começa muito antes da hora da ordenha. As normas de higiene e cuidado com os animais são extremamente rígidas. Isso para garantir um produto seguro e de qualidade. Na propriedade do casal Groli, são 33 vacas que produzem 27 mil litros de leite por mês. Como produzir leite é um trabalho que nunca para, a gente busca sempre produzir da melhor forma possível. Sempre adequar manejo, sempre crescer na atividade. E os benefícios disso é garantir a população catarinense sempre poder comprar um leite de qualidade na gôndola do supermercado. Também gerar emprego, renda e movimentar e alavancar a economia do nosso Estado. Os jovens produtores acreditam que o bem-estar do rebanho é extremamente positivo para o resultado final. Hoje, aqui na propriedade, a gente foca muito em bem-estar animal. Alimentação, água, sombra, acompanhamento de veterinário e nutricional e também boa higiene na sala de ordem. Santa Catarina quer fazer do leite mais uma estrela do agronegócio, entrando de vez no mercado internacional. Para isso, a Secretaria da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural definiu novas regras. A produção de leite no Estado vai ser rastreada de ponta a ponta, desde a origem, lá na propriedade rural, até a mesa dos consumidores. A partir de agora, os laticínios deverão ter um cadastro detalhado dos produtores e de seus animais. Assim, será possível identificar os dados de cada fornecedor de leite e comprovar que eles seguem todas as exigências sanitárias. O segundo ponto principal é a colheita do leite para fazer o exame de brucellose. Então, a cada ano vai ser feito todo esse rastreamento por amostras de leite para ver se algum rebanho possui anticorpos contra a doença e daí, se der um resultado positivo, a gente investiga na propriedade, faz o exame nos rebanhos. E o produtor também, a cada três anos, ele precisa fazer um exame para verificar se o rebanho possui tuberculose, para evitar que essa doença se prolifere mais entre os rebanhos e afete a saúde da população. O mapeamento da cadeia produtiva do leite deve se tornar mais uma marca registrada do agronegócio catarinense, um diferencial que se transforma em segurança para o produtor e mais qualidade para os consumidores. Para o consumidor, ele tem uma tranquilidade de que esse leite está chegando com uma qualidade de matéria-prima. É importante ressaltar que o leite industrializado, ele não vai deixar transmitir essas doenças para a população, porém, a população vai ficar tranquila que esses animais, eles estão sendo bem cuidados. Para os produtores, essa rastreabilidade, ela também tem uma consequência secundária, que é o Estado saber aonde está produzindo, quanto que está produzindo, e se esses locais, essas regiões possuem uma infraestrutura condizente com a produção. Dados divulgados pela Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores mostram que as vendas cresceram em fevereiro. Foram emplacados 7.762 caminhões contra pouco mais de 6.500 veículos, quando comparamos com o mesmo período do ano passado, um crescimento de 18%. No comparativo de janeiro para fevereiro deste ano, a alta ultrapassa os 6%. Agora uma boa notícia para o consumidor, o arroz finalmente registrou uma queda significativa no campo. A saca está saindo por R$ 85. É o menor valor registrado nos últimos seis meses. Com o avanço da colheita e os ajustes nas paridades de importação e exportação, os preços do arroz em casca caíram para o menor patamar dos últimos seis meses. Mesmo assim, as cotações atuais continuam bastante superiores à média dos últimos 15 anos em termos reais. No último dia 2 de março, o indicador do grão Exalc, cenário Rio Grande do Sul, fechou em R$ 85,45 a saca de 50 quilos. Esse é o menor valor diário desde 24 de agosto do ano passado, quando a saca foi negociada por R$ 84. De acordo com o CPEA, no final de fevereiro e começo deste mês, o indicador teve uma queda de 1,5%. No mês passado, a média mensal da saca foi de R$ 88,08, 2,66% inferior aos dados de janeiro. O Record News Rural fica por aqui, muito obrigada pela sua companhia e audiência. Até a próxima!